Música Muito bem gente, vamos para mais um vídeo aqui em nosso canal, nas pegadas na história E vamos ver aqui o cangaço em notícias, mais uma notícia nos dias de hoje Para que nós possamos aí recordar o que a imprensa divulgava com relação a ação do cangaço no Nordeste brasileiro Eu quero porém antes pedir, se você caiu aqui de paraquedas, ainda não é inscrito Por favor se inscreva para nos ajudar e não esqueça de deixar o seu like, tá bom? E também veja aí as dicas de livros com relação a história do cangaço Que nós deixamos aqui na descrição, clique aí no link e você vai ver vários livros com a história do cangaço Que você pode aí, comprando, nos ajudar Também se quiser nos ajudar, a chave Pix está na descrição Nós vamos hoje para a notícia que saiu no dia 26 de maio, no ano de 1931 No jornal A Esquerda, tá certo? Jornal A Esquerda Podemos ver aqui diversas notícias, mais na área política Mas logo aqui embaixo nós vamos para aquilo que nos interessa O jornal A Esquerda, nesse dia, 26 de maio de 1931 Eles fazem um comparativo entre Lampião e o grande bandido americano Al Capone Um smoking para Lampião é o título da matéria Um paralelo humilhante entre o maior bandido da América do Sul E o rei dos gangas dos Estados Unidos Na reportagem, na linguagem da época Deixa eu dividir um pouquinho aqui para ficar melhor nós vermos a letra Diz assim Acabam de chegar na Bahia Notícias de novas atrocidades Cometidas pelo sinistro bando de Lampião As notícias são as mesmas de sempre Um comerciante assassinado Um homem apunhalado Dois gravemente feridos a bala Várias senhoras esbofeteadas E um arraial incendiado Com um prejuízo superior a 30 contos Não se pode ler o relato de tais violências Sem sentir Creio aqui que é frêmito de indignação Assalta-nos ao muito tempo Um sentimento de profunda íntima Pela sorte das populações sertanejas E abandonadas E desprotegidas Entregues a sanha dos bandoleiros impunes O registro dos crimes covardes Das façanhas sangrentas Alimenta todos os dias Sem que os poderes públicos Tomem as devidas medidas repressivas Necessárias Ao estabelecimento da paz E da tranquilidade Nos sertões nordestinos A letra está um pouco ruim Mas creio que está dando para Nós lermos aqui Essa matéria Agora mesmo É levado pela série de crimes Inomináveis Que Lampião vem praticando na Bahia Um dos nossos oficiais mais valorosos O Major Juarez Tavra Acaba de se declarar disposto A dirigir a campanha contra o cangaço Caso o governo provisório Prestigie a iniciativa E lhe conceda os recursos necessários Por que razão o governo não aceitaria O oferecimento do bravo oficial Cujo nome Constitui uma segura garantia do êxito Da patriótica empresa Um grande diário londrino O World News Publicou há dias Uma longa reportagem Em torno de Lampião O maior bandido da América do Sul A própria imprensa estrangeira Começa a se ocupar do caso Inquieta com a desenvoltura Do famoso bandoleiro Que a polícia jamais combateu diariamente Lampost Como dizia o jornal inglês Que revelava Os detalhes mais íntimos Da vida do bandoleiro Inclusive O seu ódio pelas mulheres Do Short Eye Figurava na mesma página Em que eram narradas As últimas aventuras de Al Capone O rei dos gangsters De Chicago O bandido Milionário Que é a mais perfeita Organização de criminosos Dos Estados Unidos Era como se vê Uma honra para O Brasil Entre Al Capone e Lampião A diferença aliás Não é muito grande Apenas Capone Sabe envergar Um smoking Fala três línguas Frequenta A Opera House Mata com metralhadoras É multimilionário E tem um palácio E um iate Ao passo que Lampião Maneja o rifle E a lambedeira Vive no mato E não possui Nenhum toque De distinção social Difícil será dizer Porém Qual dos dois Terá matado mais Se isto chegar Ao conhecimento Dos ianques Que tem mania Do recordismo Eles Hão de querer Estabelecer O recorde do crime Com o prêmio De uma medalha Do vencedor A polícia norte-americana Tem o fanatismo Da lei Não prende Ao Capone Porque embora O saiba Muitas vezes Assassino Jamais Pode colher Provas Contra ele Porque as testemunhas Ficam mudas Com Lampião Não se dá isso Seria fácil Provar Quase todos Os seus crimes Mas se Lampião Não se vai ser Perseguido Se o bandoleiro Pode continuar Tranquilo A sua série De crimes Horripilantes Tome-se Ao menos Uma providência Deixe a Lampião O smoking E comente-se Ao Nicolas Um milheiro De retratos Do Grand Murderer Para a publicidade Do exterior Afim de que Ao lado Dos Facínoras Refines Com Al Capone Lampost Não macule Os nossos Foros de cultura E de elegância É isso Queridos amigos Do canal Nas Pegadas Da História Está aí Nesse dia 26 de maio De 1931 É feito Um paralelo Entre Lampião O Capitão Virguino E o grande Bandido americano Al Capone Não esqueça De se inscrever No canal Não se esqueça De deixar seu like E até o nosso Próximo vídeo Se Deus assim Nos permitir Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri